Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um TT News. Este que é um TT News, mais uma vez assim, neste registro um pouquinho diferente. E este será então o segundo TT News sobre Agosto, pois será o especial com notícias sobre a série. Na sexta-feira passada já saiu o TT News com as notícias gerais e hoje estamos aqui para encerrar o mês passado com as notícias da série. E o mês de Agosto, em relação à série, foi demasiado, foi muito, muito em cheio. Tivemos novidades praticamente quase todos os dias. Eu não vou citar aqui as novidades uma a uma, porque muitas delas, por exemplo, foram postas aos jovens que foram revelados, foram pequenos vídeos promocionais, pessoal, saíram vídeos promocionais, sei lá, quase todos os dias do mês. Mas, vamos aqui falar então sobre aqueles pontos principais, sobre assim as maiores novidades que saíram ao longo do mês de Agosto. Mas, antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem-se a preparar quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. E também podem deixar aqui em baixo um valeu de mais ou um obrigada. Vamos lá então começar por ordem cronológica. No dia 2 de Agosto, saíram matérias da Entertainment Weekly com imagens exclusivas e vídeos promocionais. As matérias eram como um pequeno guia sobre os principais personagens da série, onde se falava um bocadinho deles. Depois, no dia 2, saiu também, finalmente, o vídeo promocional do Kit Kat com os anéis de poder. No mês anterior, este vídeo já andava por aí a circular pela internet, mas foi no dia 2 que foi revelado oficialmente. Depois, no dia 3 de Agosto, Morphe Clark foi ao Late Tonight Show de Stephen Colbert e foi mostrada mais uma cena inédita da série de Galadriel. No dia 5 de Agosto, foi revelado que as credenciais da Comic Con de São Paulo, a CCXP, serão The Rings of Power de Os Anéis de Poder. Serão os set credenciais, onde temos credenciais únicas para os diferentes dias e depois outras com outras modalidades, como por exemplo, o Pass de 4 Dias, o Epic Experience e o Full Experience. Também ainda no dia 5, saiu uma notícia do Hollywood Reporter sobre Peter Jackson e o seu envolvimento na série, ou aquele que acabou por ser um não-envolvimento. Ele havia dito no podcast do Hollywood Reporter que, supostamente, a Amazon teria o convidado para estar envolvido na série e que lhe iriam ser enviados os dois primeiros roteiros. Mas estes roteiros nunca lhe chegaram a ser enviados. Mas, para ele, isso não tem qualquer problema. Peter Jackson diz que está curioso para ver a série como fã e até falou que gostaria de esquecer O Senhor dos Anéis, neste caso, a trilogia de filmes, que até chegou a considerar hipnose para que pudesse ver os seus filmes, neste caso, como fã. A partir do dia 8, tivemos a revelação de vários pósters da série. Tivemos aqui este póster de Galadriel em Númenor, também um póster de Galadriel com Gil-galad, em frente à estátua de Finerond. Temos também aqui Durin e Elrond, aqui os barquinhos Númenorianos e depois temos também aqui este grande póster de Galadriel e com a Rainha Miriel. No dia 12, saiu uma matéria da própria Amazon no site About Amazon. onde Ramsay Avery, o designer de produção, falou sobre a criação de Númenor e também, é claro, sobre o reino em si. Nesta matéria, foram reveladas novas imagens, assim também como esta arte conceptual que está só incrível. No dia 15, saíram várias matérias da revista Time, assim como também a revelação da capa da revista de Setembro, que irá ser então com os personagens da série dos Anéis de Poder. Numa dessas matérias, foi dito que as teorias do fãs em relação a Sauron estão erradas e foi também confirmado que Kirden irá aparecer na segunda temporada da série. Foi no dia 15 que tivemos também a premiere de Los Angeles, a primeira das premieres da série. No dia 16, saíram os horários oficiais da série. Neste caso, foi revelado que a série iria estrear com dois episódios e que seria às 10 da noite no Brasil, no dia 1 de Setembro e que seria às 2 da manhã, em Portugal, já no dia 2. Os restantes seis episódios irão sair então um por semana, até dia 14 de Outubro, sendo que agora, nesta noite, já tivemos então o terceiro episódio. Os episódios agora saem à 1 da manhã aí no Brasil, às 5 da manhã aqui em Portugal, à sexta-feira. Também no dia 16, o Adobe disponibilizou templates de Os Aneios de Poder para o Adobe Express e também para o Photoshop. No dia 16, tivemos ainda uma matéria da Radio Times sobre o Sir Lenny Harry e sobre o seu personagem, Cedoc Burroughs, e também foi revelada a capa da revista dessa semana, onde vemos então o Harfoot. No dia 17, tivemos também a premiere do México, na cidade do México. E depois, no dia 18, tivemos a premiere de Mumbai, na Índia. Neste caso, nestas duas premieres, o elenco esteve dividido. No dia 19, saiu finalmente a banda sonora, ou como vocês dizem aí no Brasil, a trilha sonora da série. Foi lançada nas principais plataformas de streaming, com duas músicas exclusivas para a Amazon Music, Find the Light e The Promised King. A banda sonora irá sair ainda este ano em CD e para o próximo ano em vinilo. E finalmente, no dia 23 de agosto, tivemos então o segundo trailer, o trailer oficial da série. Neste mesmo dia, ocorreu uma ação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, onde o nosso Hobbit César esteve presente, onde puderam ver o trailer num grande cubo gigante na praia de Copacabana. Foi também neste mesmo dia que se deu o screening da série em Nova Iorque, uma espécie de premiere, mas a nível mais pequeno. No dia 24, foi também revelado que a TV Guide irá ter uma capa com os personagens da série. E no dia 26, foi dia de live aqui no canal, é claro, para falarmos todos os detalhes sobre o trailer que havia saído no dia 23. E foi também neste mesmo dia que o TT, em parceria com o Prime Video do Brasil, fez um sorteio para a premiere de São Paulo, que iria ser, que já foi neste caso, no dia 1 de setembro, onde estaríamos a sortear 10 bilhetes para que os fãs pudessem assistir aos dois primeiros episódios no cinema. E depois, para encerrar o mês de agosto em grande, eu e o César fomos à premiere de Londres. Estivemos presentes na passadeira vermelha ou no tapete vermelho, no red carpet. Conseguimos tirar foto, por exemplo, com o Bear McCreery. Estivemos à conversa com o John Howe. Conseguimos fotos com Arondir, Celebrimbor, Durin, Albrand. E tivemos ainda o privilégio de poder assistir aos dois primeiros episódios num gigantesco ecrã IMAX. Entretanto, agora já em setembro, só para resumir aqui o início do mês, tivemos então no dia 1 a premiere de São Paulo, onde o César esteve presente, sim, o César está presente em todas. Onde estiveram também presentes o pessoal que ganhou o sorteio que fizemos em parceria com o Prime Video. E depois, nessa noite, foi também então, finalmente, a estreia mundial de Os Anéis de Poder em todo o mundo. O Prime Video revelou que assistiram à estreia da série 25 milhões de pessoas em todo o mundo, tornando-se a maior estreia do Prime Video. No dia 2, fizemos logo a live, na sexta-feira, para analisar os dois primeiros episódios. Ontem, fizemos uma live com os easter eggs dos primeiros dois episódios. Na noite passada, já saiu, entretanto, o terceiro episódio da série. E já sabem que mais logo iremos ter a live aqui no canal, onde iremos analisar este terceiro episódio. E sim, o TT não para. E é isso, pessoal. Ficamos-nos por aqui. Encerramos mais um TT News do mês, que foi gigante, que nunca mais acabava. Mas a série, entretanto, já saiu. Estamos aqui para fazer análises semanais e trazer todo o conteúdo possível para vocês. Por isso, pessoal, por hoje, ficamos-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso site. Ainda nos podem ajudar, comprando através da Amazon, através dos nossos links e também subscrever ao Prime Video através do link do TT. Para além disso, também podem comprar através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho